E você já sabe que o poder no seu país, ele ganha forma com o povo, com a participação popular. Volta na tela aqui então, a gente vai sublinhando aqui o que vai cair na PF. A nossa forma de Estado é a República, perdão, forma de governo é a República. Tamo junto? Então volta pra mim. Rodrigo, você me falou então que a forma de poder é como ele ganha forma, qual é a propulsão. Beleza, então você tinha um Palio e você tinha a Ferrari. Você escolheu a propulsão, a força do motor da Ferrari. Show! Meu irmão, já experimentou pilotar a Ferrari? Potente pra caralho, meu irmão. Bom, forma 1, nunca viu? Tá ali o Horton Senna. Forma 1. Meu irmão, aquilo ali, a 350 por hora, imagina várias pessoas metendo a mão. Sistema já não tem a ver com a propulsão. Sistema tem a ver com a condução. Quem mete a mão nesse motor? Quem vai guiar esse carro? Várias mãos? Parlamento? Ou uma única mão de um ser elevado espiritualmente? Presidencialista. Então o sistema é a engrenagem. Quem mete a mão nessa condução? Beleza? Volta na tela aqui pra mim então. Agora, quando eu falar em sistema, eu já não quero saber mais a forma dele. Agora, eu quero saber apenas quem conduz. Você poderia ser parlamento? Parlamentarista? Ou, como o foi, em teoria. Essa é uma aula minha que ganhou o Brasil, né? E aqui eu já começo a desenhar. Fica mais evidente quando... Presidencialista. Ela fica mais evidente quando você vai, né? Aqui é um, tá? Um ou outro. E agora você sabe que você escolheu a forma... Volta pra mim. Presidência na teoria, né? Eu até falo isso. Esse vídeo ganhou muita repercussão em nível nacional. Saiu recorte em grupo, tudo que é grupo. Ninguém sabia se era esquerda, se era direita. Recebi elogios de todo mundo, a esquerda, direita. Foi maravilhoso. Caralho. Descobri o segredo do Brasil. É só você explicar. É só você dar aula. Então, aqui, na verdade, o presidencialismo, a galera... E isso é uma grande ilusão constitucional. Então, eu divulgo. Isso realmente é uma escolha. A gente tem o nosso líder, chefe de Estado e chefe de governo. E é por isso que a gente é presidencialista. Porque a gente pegou a chefia, a condução do país e deu pra ele. E a gente deu de maneira dúplice. A gente deu pra ele a chefia da nossa representação internacional. E vocês veem que merda que dá isso. Se eu tô brincando aí, tô não. E a gente deu a chefia interna pra ele. Pra esse chefe do executivo. E a galera olha aquilo e fala... Porra, o cara é sinistro. Pô, o cara internacionalmente é ele que é a voz. Vamos pro sistema. Pior. Vamos pro extremo internacional. Qual é o extremo internacional? Guerra. Quem decreta? Não é o presidente. Ele precisa de autorização antes do congresso. Ah, Rodrigo, sou eu que mando então. Manhã, vou sair. Sai, pô. Experimenta. Ou tu é casado e tu manda. Mô, tudo fala, casado ou casada? Mô, vou sair. Recebe aquele assim, ó. Vai lá, tá tranquilo. Qual é essa parada aí? Então, aquilo que você depende de autorização não é seu poder. Peraí, então guerra, quem decreta é o legislativo? É. Primeiro, autorização do congresso. E orçamento? Orçamento é uma lei. Eu sempre levanto os dois pontos mais extremos do país. Porrada e dinheiro. É o que você precisa. Como um país pra você manter a sua soberania. Porrada e dinheiro. Tipo, porque se o cara não tiver bom de porrada, o cara vem e vai invadir. E se você não tiver bem de grana, como é que tu vai bancar a porrada? Não tem como. Aí, grana e porrada. Os dois temas mais sensíveis do país é de quem? Tá triste? Fica triste, não. Você tá achando agora, discutindo? Você achou, então, que realmente o presidente tem essa autonomia? Ele tem. Mas é uma... É o que eu falo. Até eu falei que era um presidencialismo de coalizão. Porque pra ele governar, ele depende do poder legislativo. E não acho que tem que ser, não. Aí a galera já entendeu nesse meu discurso. Ah, porra, então tá vendo? Vamos destituir o congresso. Eu falei, caramba, não é nada disso. É óbvio que tem que passar pelo congresso. Porque eu prefiro que passe por 523 mãos e mais 81 do que por uma, pô. Que, né, tem umas provas aí. Vai que vem um insano aí. Porra, camicase suicida. E pode acontecer. Então, obviamente que essa é engenharia. Mas eu só quero mostrar pra vocês que não adianta discutir executivo. Ele não vai mexer na lei penal. Ele não vai mexer na lei orçamentária. Ele não decreta... Não há essa autonomia, de fato. E nem de direito. Porque tem uma baliza ali por trás, autorizadora de tudo, que é o Congresso Nacional. E tem de ser. Pelo amor de Deus, quando eu falo raciocínio, é pra explicar a engenharia. Eu jamais estou querendo... Não, pô, o cara é louco que não. Não sou maluco, nem na minha vida pessoal, de dar poder a alguém. Ser humano não nasceu pra lidar com poder. Experimenta a síndrome do pequeno poder. Dá pouco poder pra alguém. Ó, você agora não é vendedor não. Você é supervisor. Ele vira um diabo na Terra. Esse cara acredita que ele é alguém com a supervisão. Ele é vendedor do vendedor. Então, não dê poder ilimitado pra ninguém. Tranquilidade. E prospera pra cá, volta. Então, Rodrigo, por que que você conclui que eu sou presidencialista? Porque é esse caboclo que possui a chefia do nosso Estado. A chefia internacional e a chefia interna de governo. Legal? Ficou apertadinho aí? Mas tá, é mais, tá? São as duas. Tranquilo? Tchau. Tchau.